Oi pessoal! Oi pessoal, tudo bom? Bom! Tô rindo porque ele é muito bobo, gente. Já tentei gravar três vezes, ele não fica parado olhando pra vocês. Hoje a gente veio aqui contar uma novidade pra vocês, que a gente vai viajar, graças a Deus. A gente vai conseguir fazer uma viagem que a gente tava planejando há muito tempo. E é hoje, dia 12 de janeiro. Provavelmente quando vocês verem esse vídeo, é meio-dia que eu libero, né? Eu já vou estar lá no destino, que o nosso voo vai sair às 5h40 da manhã e nós vamos chegar às 10h40. 10h40, amor? Como vocês viram no meu título, nós vamos para o Beto Carreiro. Miguel é apaixonado, né amor? O sonho do Miguel é ir lá. Eu e ele já fomos duas vezes, né? A gente já foi, assim, então... Mas Beto Carreiro é Beto Carreiro, né gente? Toda vez que você for é legal pra caramba, você se diverte bastante. Mas assim, eu queria ir em outro lugar, em outra cidade, no Brasil mesmo, conhecer, que é meu sonho. Só que primeiro a gente resolveu levar o Miguel lá, que é o sonho dele e tal. E essa viagem a gente ia fazer em janeiro, das minhas séries passadas, né? Em janeiro de 2020, é, o ano passado. Só que a gente adiou porque eu tava com barrigão, né? Sete meses. E pra mim não ia ter vantagem nenhuma eu ir pra lá, porque eu ia ficar muito cansada, inchada. Perto de ganhar já, com sete meses de gestação. Então, mas a gente já tinha programado tudo no ano anterior, assim. E acabar de pagar o aniversário do Miguel, eu já ia começar a pagar a viagem, né? Só que aí eu descobri a gravidez, a gente adiou a viagem. Então, programamos pra esse ano. E a gente não contou pra Miguel, fizemos tudo caladinho, ninguém sabia. Nossa família, inclusive, ficou sabendo agora, domingo, né amor? Foi domingo ontem. Ontem não, hoje é o segundo que eu tô gravando. Foi domingo que eles ficaram sabendo, a gente fez um churrasco. Aí a gente comentou aí que eles ficaram sabendo, a gente tava agindo tudo no caladinho. É, pra eu ficar falando, né? Mas a gente vem programando essa viagem desde fevereiro do ano passado. E o Miguel tá super empolgado, contamos pra ele. Ele ficou todo feliz. A gente não falou antes, senão ele fica muito ansioso e fica perguntando direto. Ele perguntava já quando que ia no Beto Carreira. E eu falava com ele que a gente ia depois do aniversário de um ano do Lourenço. E a gente tá super feliz, né? Mas eu tô com medo, né? Eu não estava com medo. Por que que eu tô com medo, amor? Com medo do avião cair, gente. É, porque a gente nunca viajou de avião. Nós já fomos lá no Beto Carreira duas vezes, mas nós fomos em excursão. E fomos de ônibus, né? Então, não fomos de avião. E assim, a primeira viagem nossa, minha, dele, do Miguel, do Lourenço de avião. E eu tô com muito medo. Bastante medo. Porque eu tenho um medo, eu tenho um pânico de altura. Eu não gosto. Vamos ver, né? Como eu vou sair. Eu acho que eu vou ter que tomar um remedinho. Porque eu falei pra ele que eu sonho direto com o avião caindo. Com dor de barriga. Acordo com dor de barriga. Com medo mesmo. E aí, vamos ver amanhã, né? Como vai estar. Eu tô gravando o segundo todo, eu tô falando amanhã. É porque a gente vai amanhã, terça-feira já. E a gente tá super feliz. E o sonho do Miguel é andar de avião também. Então, assim, vai realizar o sonho do Miguel, né? Eu falei, é amor, quanto tempo eu sonho ir lá na... Pode falar? Onde que é? Pode. Em Gramado, né? Meu sonho é conhecer Gramado. O dele é a Disney. De ir pra Disney. Viajar pra Disney. Mas meu sonho é Gramado. Eu sou apaixonada por Gramado. E assim, eu falei com ele, a gente já foi pro sul, né? A gente foi no Paraná, né? No Porto Alegre. Mas não fomos em Gramado. A gente foi em Porto Alegre? Não, a gente foi em Curitiba. É, Curitiba é Paraná, amor. Ah, Curitiba, é. Mas nós não chegamos em Porto Alegre, não? Não, então nós estamos no Paraná e em Santa Catarina duas vezes. Mas no Gramado eu nunca fui, eu queria ir. É tanto que a gente programou o ano passado em... E no Beto Carreiro. E esse ano tá indo pra Gramado. Que eu ia parar de tomar o remédio em dezembro. De tentar engravidar. Ia tentar engravidar lá em Gramado. Tudo programadinho, né? Mas vamos ver daqui pra frente quando que eu vou realizar o sonho de ir lá em Gramado. Que eu sou apaixonada pra conhecer aquele lugar. Fico vendo vários vídeos no YouTube. Eu queria estar indo pra lá agora, né? Mas vamos realizar o sonho do Miguel primeiro. Que Miguel é apaixonado pra ir lá. E com certeza a gente vai mais vezes também. Quando o Lourenço estiver maior, né amor? Porque o Lourenço agora não vai aproveitar nada, né gente? Vai nem saber que tá lá. Ele nem vai saber, é. Mas a gente tá indo pro Miguel mesmo. E a gente não vai ficar dessa vez em Camboriú. É, a gente... Das outras vezes a gente ficou em Balneário Camboriú mesmo. É... Só que Balneário Camboriú, a Penha, que é o parque, são 35 minutos a 40 minutos, assim, de carro. Das outras vezes demorou até mais. Porque a gente foi de ônibus. Ônibus da excursão de Balneário lá. Então demorou pra caramba. A gente teve que acordar muito cedo, que o parque abriu. 9 horas. A gente tinha que estar lá 9 horas. Então eu tive que acordar muito cedo pra arrumar as coisas. Pra tomar café no hotel. Então, porque a gente tá indo pro parque, pra... Pra... Curtir o parque, por causa de Miguel. Claro que a gente vai em Camboriú, né amor? Na minha programação tem 2 ou 3 dias em Camboriú também. Pra gente passear. Mas assim, a gente vai ficar hospedada em Penha. Que é perto do parque. O nosso hotel é 5 minutos do parque. A gente priorizou isso por causa do Miguel. Porque o Miguel dá muito trabalho pra acordar cedo. O Miguel é muito enjoado pra acordar cedo. Nossa, ele chora, resmunga. Fica mal humorado. Então, sendo perto do parque, eu já posso acordar ele umas 8 e um pouquinho. Pra tomar banha, tomar o café da manhã e a gente ir. E se já fosse cá em Balneário Camboriú, eu ia ter que acordar ele muito cedo, né? Pra gente sair 8 horas de lá. Então, é melhor ir porque com duas crianças também. Aí a gente priorizou ficar em Penha. A gente alugou um carro pra andar com os meninos. A gente olhou pra ficar em Camboriú também. E se alugasse o carro também, ia acabar... Se ficasse em Camboriú, a gente ia alugar carro também por causa do Lorenzo, né? Pra transportar lá. Porque das outras vezes é bem longe, né? Os lugares. E em Camboriú é grande. Então, ia ter que alugar carro ou pagar Uber mesmo, de qualquer jeito. Então, a gente aproveitou já em... O que é que a gente fez? O que é que a gente fez no carro, amor? Eu alocou o carro aí. É, alocou. Você não fala. É, você falou no carro ali. É, a gente foi alocou lá em Navegantes, que é onde o aeroporto, né? Que chega, a gente alocou o carro que fica perto do aeroporto. E já vamos lá pra Penha. Depois a gente vai em Camboriú. E assim vai ser bem melhor pra gente, porque... Por causa das crianças, transporte. E eu tô com medo também, porque eu nunca fiz viagem, assim, com o Lorenzo, né? Com o bebê, na verdade. Miguel, quando era bebezinha, a gente viajava, mas era pra casa de parente, aqui no estado mesmo. Nunca fizemos uma viagem tão longe, assim, com o Miguel. Bebê, assim. Nem com o Miguel grande, né? A primeira viagem do Miguel, assim, mesmo. A gente já foi em Minas, mas... Fomos em Pancas, anterior aqui. Mas, assim, uma viagem legal, em família, nós quatro mesmo. Sempre foi com o galerão da família, né? E a gente tá muito empolgado, né? Muito feliz em realizar esse sonho do Miguel aí. E ele tá super feliz também. E é isso, gente, que a gente veio contar pra vocês. Que a gente tá indo pro Beto Carreira. A empolgação da pessoa. Não, ele tá super empolgado. Que ele quer em todos os brinquedos radicais. Eu já não quero. Das outras vezes que eu fui, gente, eu fui naquela Montanha-Russa Invertida. Eu não gravava na época. Na Montanha-Russa Invertida. Eu fui naquela torre de 100 metros. Mas, dessa vez, já vou adiantando pra vocês que eu não vou em nada disso. Nessa Montanha-Russa Invertida. Nem na outra Montanha-Russa. Nem na torre de 100 metros. Eu não vou. Porque depois que eu tive filho, eu fico com medo de tudo. Eu tenho medo de acidentes, essas coisas. E eu fico aí com medo. E até também vou deixar ele curtir mais o Miguel mesmo. Vou ficar mais com o Lourenço. Claro que eu vou brincar com o Miguel em alguns brinquedos. Os mais básicos, né amor? Assim que dá pra brincar. Que dá pra ir com o Lourenço. A gente vai vendo como vai ser a logística lá. Quando a gente chegar. O que é que vai fazer. Um fica com o outro. Por aí um pouco, se puder. Fica com o Lourenço. Um vai com o Miguel. Alguns brinquedos assim. Mas ele. Ele vai em todos os brinquedos radicais lá. Porque ele quer ir. E o Miguel também tá falando que vai. Mas não sei se o Miguel pode. Pela altura dele. A idade e tal. Mas vamos ver. Mas vocês não esperem grandes coisas de mim, não. Porque tudo que eu tinha que realizar de adrenalina. Eu já realizei lá pra trás. E eu fui mesmo, tá gente? Nas duas vezes. Eu fui naquela super torre. Fui naquela montanha russa. Que eu quase dei um treco. Que eu fui na frente. Foi ele e o irmão dele na frente, né? Eu fui na segunda cadeira. Uma amiga minha. Nossa, eu quase dei um treco. Mas foi muito legal. Nossa, o Beto Carreira é super divertido. É muito bom. O hotel que a gente pegou é muito bom também. Parece que é assim. As recomendações são muito boas. E por ser perto do Beto Carreira. Então vai ser ótimo. A gente vai ficar o dia todo no parque. E pra sair vai ser tranquilo. E é isso. Eu espero que vocês acompanhem tudo aqui. Que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou gravar aqui. Fazer vídeos. A gente tá levando notebook, né? Eu acho que eu vou gravar e tentar postar no outro dia. Pra ter vídeo a semana toda aí. Pra eu já postar no outro dia. O que a gente fez no dia anterior. Pra vocês aproveitarem essa viagem junto com a gente. E também... Eu vou fazer stories no Instagram também, tá gente? Eu pretendo fazer stories ao vivo lá no Instagram. Quem não me segue, segue lá. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Primeiro link. Clica lá pra começar a me seguir. Pra vocês verem tudo em tempo real. É isso, né amor? Tinha pra falar, né? Então é isso, gente. Acompanha a gente com essa viagem em família. Ah! A gente vai terça-feira. Que é dia 12. A gente não pegou muitos dias também. Porque com medo de Lourenço. E também é muito caro, né? Pra ele ficar muitos dias. Mas nem é tanto por isso, não. Porque a gente tá programando há muito tempo. Mas é mais porque eu tô com medo de Lourenço. Da trabalho. Já pensou se ele ficar chorando no hotel. Aí eu tô com medo disso. Aí a gente vai na terça de manhã. Vai sair 5h40 daqui de Vitória. E vamos chegar lá às 10h45. Em navegantes, né? Aí pegar o carro e ir pra PEN ou Balneário. O que a gente vai fazer? E aí a gente vai no parque. Dois dias no parque. Vamos pro Unipraias em Camboriú. Eu já fiz o roteirinho completo pra aproveitar todas as coisas. Vamos no aquário. Naquela roda gigante que tem lá em Camboriú. Que inclusive das outras vezes que a gente foi não tinha essa roda gigante. Que inaugurou agora em novembro. E não tinha um aquário também. Na época que a gente foi não tinha um aquário. É novidade pra gente. Lá em Camboriú. Duas coisas que a gente não conhece. Então a gente vai conhecer também. Eu já fiz todo o roteiro. E nós vamos voltar no domingo às 7h40 da noite. Pegar o voo 7h40. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado dessa novidade. Curtido junto com a gente aí. Já deixa o like. Se inscreve aqui abaixo se não for inscrito. E fica lá no Instagram. Que provavelmente já tem stories aí. O que é o roteirinho? Provavelmente. Cetinho. Ah, certinho. Pra baixo de like. Que ele tá querendo dizer. É, provavelmente já tem stories aí. Que eu saí 5h40 da manhã. Esse horário a gente já tá até lá, né? Aí eu gravei pra vocês no stories no Instagram, tá? Curta lá. Vai lá seguir a gente pra ver tudo em tempo real. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.